Então, item 6, processo 48.500, 1.66, 2.013, 44. Requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power, 2 riachos e óleo GSA, com vistas ao cancelamento de obrigações de celebração de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, pela requerente com a Eletrobras e Distribuição Rondônia e a Eletrobras e Distribuição Piauí. Diretor, relator, doutor José Jorosa. A Enel Green Power, de Salta Piacá, sagrou-se vencedor no leilão nº 6, o A-5, de 2012, negociando 13,9 MW médio da usina eólica 2 riachos. Do total negociado, foram destinados 0,81 MW médios e 0,634 MW médios, respectivamente, a Cepisa e a Ceron. Por meio da portaria do MME nº 165, a Enel Green Power foi autorizada na condição de PIA, e implantar e explorar a eólica 2 riachos, nos municípios de Cafarnaum, no estado da Bahia, com 29,9 MW de potência e instalado em 13,9 MW médio de garantia física. Em 28 de maio de 14, a requerente informou a existência de pendências para assinatura de CCR, referente a EOL 12 riachos, com as distribuidoras Cepisa e Ceron. Isso solicitou a regularização da situação. Em setembro, novamente, a Enel Power formalizou o requerimento com vista ao cancelamento da obrigação de celebrar o CCR com a Ceron. Posteriormente, em 16 de nove, apresentou o mesmo projeto em relação a Cepisa, uma vez que os respectivos CCR não foram firmados em virtude de questões atinentes apenas à distribuidora. Assim, destaca-se que o fato traz insegurança jurídica aos investidores, e que o cronograma previa a assinatura dos contratos em 9 de nove de 13. A, então, Superintendência de Estudos de Mercado informou a Ceron e a Cepisa, respectivamente, em setembro de 14 e, em outubro de 14, a respeito do pedido de tramitação na agência, ofereceu o prazo para a avaliação das contrarrazões das alegações da Enel Power. Em 10 de 10 de 14, a Ceron apresentou sua justificativa para o descumprimento do prazo da assinatura do CCR e requeriu que a Enel se abstenha de instaurar processos administrativos punitivos sob legação de que a constitucionária não deu causa ao atraso. Por sua vez, a Cepisa não apresentou suas razões para justificar a não formalização da contratação. Em novembro de 14, por meio da Notatec 117, a CEM analisou o pleito da Enel Power. E o sorteio público ordinário realizado em 17 de 11 foi sorteado relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um requerimento para cancelamento da obrigação de celebrar CCR, matéria do âmbito da competência da diretoria do artigo 3º, inciso 19, matéria em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se, então, de solicitação da Enel Green Power, com vista à anuência dessa agência, para o cancelamento da obrigação de celebração do CCR entre as eólicas. Entre a eólica, dois riachas e as distribuidoras serão em Cepis, a fim de evitar a inexecução das obrigações estabelecidas no âmbito do leilão A-5, 2012. Segundo o cronograma do leilão, em número 6 de 13, publicado em julho de 13, e a data estimada da assinatura do CCR estava prevista para março de 14. Conforme menciona a nota-tega da SRM, o edital do leilão, em relação ao ponto de questão, assim dispõe. A energia produzida e negociada no leilão será objeto de CCR, com início de suprimento em 1º de 1.17. Isso está lá no item 1.4. Para as compradoras, a garantia de participação deverá ter a CCR como beneficiária e as compradoras como tomadora e vigorar por até 5 dias úteis após a data prevista para assinatura do CCR, devendo ser mantida nas condições definidas no edital e ser prorrogada por mais de 60 dias. Caso a data estimada para assinatura do CCR seja postergada, a garantia de participação deverá ser renovada com antecedência não inferior a 15 dias do seu vencimento. A previsão de execução da garantia de participação da vendedora barra compradora que não assinar o CCR nas condições estabelecidas no edital, desde que precedida de determinação expressa da ANEL. Os lotes atendidos ao término do leilão implicarão uma obrigação incondicional de celebração do CCR. Portanto, é inequívoca a obrigação da assinatura do CCR pelas partes, não sendo justificável o inadimplimento por parte de quaisquer das compradoras. Em resposta à SEM, a SEM justificou que a entidade financeira com a qual mantinha relações comerciais requeriu a rescisão no lateral do contrato, de modo que foi obrigada a instaurar um novo processo de citatória para a contratação de banco gestor das garantias. Informou ainda que tem encaminhado a CCR em 23 de novembro os dados com o novo banco gestor, porém ainda aguardava o retorno daquela instituição quanto à disponibilização dos documentos para validação. De acordo com a CCR, a vendedora cumpriu os prazos de entrega das informações necessárias à confecção de instrumentos contratuais. Confirmou que a SERON enviou os dados para a elaboração do contrato apenas em 23 de novembro, de 14, quando o prazo limite era 8 de julho de 13. Ainda segundo a CCR, os documentos foram disponibilizados para assinatura das partes em 6 de novembro de 14. Quanto à CEPISA, a CCR informou o atraso da distribuidora que também deveria ter disponibilizado os dados para a confecção do contrato em julho de 13, que só ocorreu em junho de 14. Informou ainda que a vendedora e comprador já haviam assinado o contrato, restando a pendência da assinatura do banco gestor da garantia. Por sua vez, a CEPISA informou ter cumprido fielmente todos os prazos estabelecidos pela CCR para o trânsito da validação e assinatura do contrato em questão. Alega, em procedência do pedido, que a própria assinatura do vendedor ao CCR nº 12.435 demonstra o seu interesse de celebração do contrato, daí a solicitação de definimento do pleito de cancelamento da obrigação de celebrar CCR com a CEPISA. Ocorre que, conforme alertou na nota técnica nº 117, o processo de regularização do CCR se encontrava em estágio avançado. Nesse sentido, após a consulta, em janeiro de 15, a CCR informou que o contrato com a CEROM foi assinado em 12 de 14, e com a CEPISA em 11 de 14. Diante desse fato, resulta prejudicado o pedido formulado pela Enel Green Power 2 Riachos. Do exposto e com base nos autos do processo em tela, voto por não conhecer os pedidos formulados pela Enel Green Power 2 Riachos eólica, decancelamento da obrigação de celebração do CCR com a Eletrobras de distribuição Rondônia-Ceron e a Eletrobras de distribuição Piauí-CEPISA, por perda de objeto, uma vez que os contratos em questão foram assinados respectivamente, em 9 de 12 de 14 e em 19 de 11 de 14. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator, portanto, proclamo a decisão da diretoria em conhecer os pedidos formulados pela Enel Green Power do cancelamento da obrigação de celebração do CCR com a Eletrobras de distribuição Rondônia, por perda de objeto, uma vez que os contratos em questão foram assinados respectivamente, em 9 de dezembro e 9 de novembro de 2014.